O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amarga e qualquer música que toca Não me agrade o sentimento, não quero falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já onde eu vejo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô fazendo pra noite acabar Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma franque Cerveja tá amarga e qualquer música que toca Não me agrade o sentimento, não quero falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já onde eu vejo Já onde eu vejo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô fazendo pra sair Eu tô fazendo pra noite acabar Eu tô fazendo pra noite acabar Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma franque Um tem ressaca e outro tem saudade Como sorteio, sou uma fraude Que sorteio, prazer, aqui